A vaqueira ama na pista Desfilar pra multidão E o gado no curral Preparado pra missão De enganar vaqueiro ruim Na festa de abatação Fora da faixa é zero, foi Caiu fora é zero, foi Vaqueiro cai do cavalo Na festa grita oi Toma uma grande vaia O garrote já se foi Seu batedor de estreia Vai correndo atrás do voo Fora da faixa é zero, foi Caiu fora é zero, foi Saquejada e corró Essa dupla esboção Apanhando as mulheradas Nas avá do meu sertão Fazendo grandes festas Pra vaqueira e pra ver Fora da faixa é zero, foi Fora da faixa é zero, foi Fora da faixa é zero, foi Caiu fora é zero, foi Muita mulher, muita festa Toma conta do recinto E eu aqui sozinho Muito triste eu me sinto Vou andar a minha vida Vou seguir o meu sertão Fora da faixa é zero, foi Fora da faixa é zero, foi Fora da faixa é zero, foi Minha vida de vaqueiro Acabou se transformando Em cultura popular Pois o gado foi ficando, cada vez mais descarto Da fazenda onde andam E-e-e-e-e, foi, fora da parte é zero, foi E-e-e-e-e, foi, caiu fora é zero, foi Maquejada virou festa, vou curar o meu chibão Saco de minha tristeza, vou correndo pro salão Arranjar uma mulher e esquecer a solidão E-e-e-e-e, foi, fora da parte é zero, foi E-e-e-e, foi, caiu fora é zero, foi Morra o timbol danado, isso é bom, é de dois Só chugando Que mais se encontrou E-e-e-e, foi,cription é Global Tio Mills e John Wall